E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda e no vídeo de hoje é dia de resenha. Vou falar um pouquinho pra vocês dos calçados de lojas de departamento, estilo C&A, Marisa, Renner. Comprei uns calçados lá e vou falar pra vocês se o bagulho é bom ou não, se vale a pena ou não. Vamos rodar a vinheta antes e já voltamos com o nosso videozinho. Bom gente, vocês viram que eu mudei a minha entrada, agora eu não estou fazendo mais assim. E aí? Porque o suvaco da pessoa, gente, tá bem escurindo, né? E antes, eu tenho que saber que antes eu levantava a boca, né? E aí pessoal? E aí eu comecei a botar na cabeça que eu tava parecendo que o dente tava preto. Sendo que eu troquei todas as minhas macias, tá tudo branca, bonita, cia. Agora tá incomodando o suvaquece da pessoa. Então agora eu não vou ficar mais mostrando esse suvaco pra vocês não, tá bom? Vou fazer um olhar aí assim pra não aparecer a escuridão ali embaixo, não, tá bom? Vamos começar falando pra vocês que há muito tempo atrás, acho que uns 2, 3 anos, comprei essa botinha aqui que eu não lembro em qual loja de departamento é. Se foi Renner ou sei lá, não lembro qual, tá? Mas, gente, se eu usei ela duas vezes, foi muito. Ela tá super novinha porque ela é muito desconfortável. Primeiro que esse lacinho aqui de amarrar aqui, ele toda hora ficava soltando, ficava se alargando e no fim se abria essas partes, não sei explicar pra vocês. E esse material aqui, gente, é ultra mega duro. Então é muito desconfortável, não conseguia ficar o dia inteiro com ela. Tá bom, aí tá, a gente pensa, não, é um porque a gente compra em loja de calçado. E é sempre assim, né, gente? Sempre tem um que a gente não vai gostar, que vai ficar ruim, né? O que eu fiz agora nesse mês de setembro, mês passado, fiz aniversário. Aí o que eu pedi pra todo mundo? Calçado. Falei, eu vou querer trocar todo o meu calçado, aquela coisa era toda. E aí, gente, eu ganhei dinheiro. Um me deu, pai me deu, mãe me deu, marido me deu. E assim foi indo. E lá fui eu pro shopping com um dinzinho, né, pra voltar com meus calçadinhos novos. Entrei numa dessas lojas de departamento e a moça chegou pra mim e falou Querida, você não quer fazer um cartão? Se você fazer um cartão, você pode fazer as suas compras em 10 vezes e ainda você ganha 10% de desconto. Puta que pariu. Gente, desconto é comigo. Amo desconto, tá? Ainda fazer em 10 vezes? Ai, meu Deus, depressão profunda, né? Aí fui lá, dá uma olhadinha nos calçados e vi esse sapatinho aqui, tá? É da loja, deixa eu ver aqui. C&A. Olha que coisa mais fofa. Gente, eu não usei ele ainda, tá? Olha que lindo. Meu Deus, gente. Deixa eu mostrar o preço. A facada. R$99,00. Eu gravo um celular, então por isso que tá ao contrário. Não foi caro. Eu não acho que seja tão caro de R$100,00 ele, tá? Aí eu pensei, meu Deus, né? Vai ter que ser aqui 10 vezes. Aí eu vou ficar com o dinheiro pra mim. Vou gastar o dinheiro pra mim. Fá parcelado os calçadinhos, né? Comprei esse calçadinho lindo, maravilhoso, lá no C&A. Comprei esse daqui, gente. Olha que fofura que eu já usei ele duas vezes. Olha que lindo ele. Muito fofo também. Eu tô nessa pegada aqui, tá? Eu gosto de salto alto, salto fino. Mas agora, no momento, depois dos 40, eu tô meio nessa pegada aqui, tá? Mas ele é muito lindo também, né? Comprei esse daqui, ó. Bem, ó lá, sexy, né? O marido, hum. O marido já quer que eu faça umas loitadas pra ele, assim, sabe? Com uma lanza aqui, usando esse salçadinho. Já, hum, você vem com a banha safadinha. Olha que lindo, gente, também. Olha que fofo, tá? Esse aqui é os 50 reais. Eu paguei, puta que pariu. Muito barato, né? Aqui é uma chandelinha muito confortável pra nós usarmos no dia a dia. Já usei ela, tá? Às vezes tá com selinho, mas eu sou dessas mesmo. Nem dou bola. Uso com selo, com tudo, tá? E aí, deu? Acabou? Acabou. Comprei os quatro calçados. Vou falar pra vocês que a depressão é profunda, porque eles são muito desconfortáveis. Eu já usei três. Eu só não usei esse daqui que tá com a etiqueta. Os outros, todos eles eu usei. E eles são muito desconfortáveis, gente. Sério mesmo. Da primeira vez que eu tinha comprado aquela bota, eu pensei, não, deve ser a bota. O problema é que agora eu não comprei todas elas na mesma loja. Eu sei que tinha desconto de 10%, mas eu comprei só, deixa eu ver aqui, dois na mesma loja. O resto eu acabei comprando em outra loja de departamento, mas não fluiu. Sabe quando não flui o negócio, assim, tanto numa loja quanto outra? Eu não sei se esses calçados vêm lá da China, lá da Cuxa e China. Eu só sei que são muito desconfortáveis. Poxa, aquele ali, ó, lindo, maravilhoso, 50 reais. É uma graça, barato, tudo bonitinho, né? O problema, gente, é que tu anda meia hora e tu tá morta com ele, sabe? Tu não consegue, tu fica andando toda dura, toda desengonçada, né? Então, essa foi a minha resenha sobre os calçados de lojas de departamento. No meu ponto de vista, não vale a pena. Olhem o estado do meu pé. Meu pé tá todo cheio de calo, todo cheio de uu, todo cheio de não sei o quê, por causa desses calçados, gente. Então, fui obrigada a gravar essa resenha, porque eu vou falar pra vocês. Ceia, Iaxuelo, Renner, os calçados de vocês são lindos. Eu juro pra vocês que eu amei todos aqueles ali. Eu achei a coisa mais linda do mundo, mas são muito desconfortáveis. Não adianta você comprar lá, pagar 100 reais, 50 reais num calçado, que você não consegue andar. Mas vale você pagar um pouquinho mais, já que dá pra fazer em 10 vezes porcelado, né, gente? E conseguir usar o bagulho, porque senão não adianta. Eu não sou daquelas que compram só calçado caro. Ai, meu Deus, coisas de marca. Nem pra bola, pra marca não, tá, gente? Mas eu acho que conforto pra calçado é tudo. Não adianta você usar um calçado que você não consegue andar, você tá toda dura, tá toda... né? Tá bom? Então, essa foi a resenha de hoje. Se você gostou, se inscreve no meu canal. Beijo e até sábado, a 1h da tarde, que tem vídeo novo no meu canal.